E aí galera do YouTube, beleza? Eu estou aqui hoje para mostrar essa planilha de aposta para vocês, certo? Todo mundo que aposta sabe o quão complicado é organizar as apostas do dia a dia, né? São muitos campeonatos, são muitos jogos diariamente e com isso você acaba perdendo um pouco o controle O fundamento dessa planilha é justamente trazer para você organização para que você possa no dia a dia preencher essa planilha e com o tempo você tenha um maior controle sobre os seus dados, sobre as suas apostas e consequentemente com esse controle você poder ter mais informação e assim você poder entender onde você pode lucrar mais onde você evitar mais erros das suas apostas E é isso, vamos lá Essa parte que eu estou mexendo agora pessoal é a parte do painel, certo? Tem bastante informação aqui, mas eu já vou explicar para vocês aqui cada uma e de onde vem essas informações, certo? Porque elas são, alguns aqui são preenchidas automaticamente como aqui a questão dos meses de janeiro a dezembro Aqui o gráfico, certo? Como você pode ver também referente aos meses e esse gráfico do green e do red Algumas informações aqui são preenchidas manualmente que é para você ter um maior controle sobre a maneira que você aposta sobre sugestão, sobre dicas para você mesmo, né? No decorrer, anotações que você pode perceber ao longo do tempo que você aposta e outros detalhes Bom pessoal, então eu vou estar mostrando para vocês agora a área dos meses e depois eu volto para essa área no painel, certo? Se você quiser entender tudo direitinho eu sugiro você ficar até o final e você vai compreender exatamente todas essas informações Eu vou para a área dos meses para ficar um pouco mais claro para quem veio apostar, certo? Bom, aqui embaixo você pode ver nas abas que tem todos os meses do ano janeiro, fevereiro, março, abril certo? Até dezembro, até o final Aqui pessoal, é a área onde você vai preencher suas apostas Eu coloquei aqui duas apostas prévias como vocês podem ver fictícias, certo? Fictícias Isso aqui é como se a gente tivesse no mês de janeiro de 2023 Eu vou mostrar para vocês aqui por exemplo Eu copiei e coloquei essas apostas nos outros meses recorrentes mas é só para vocês terem uma noção Isso aqui você vai colocar suas apostas no mês que você está fazendo na data que você está fazendo, certo? Aqui é uma aposta fictícia com o valor de uma banca fictícia por exemplo E aí eu vou estar mostrando aqui a vocês cada passo, certo? Vamos lá, por exemplo Aqui você pode ver que eu coloquei uma aposta na data de 1 de janeiro de 2023 com a competição na Inglaterra o país e a competição Inglaterra, Premier League o campeonato inglês o time A, Manchester City contra o Southampton o mercado de resultado final e a operação foi do Manchester City, certo? Aqui você vai colocar o valor que você apostou ou seja eu coloquei para apostar 20 reais certo? ou seja menos 20 reais para ter a saída, certo? todo o valor vai ser calculado automaticamente e a ODD do Manchester City estava pagando 1,75 certo? lembrando que isso é fictício uma aposta real dificilmente o City pagaria isso contra o Southampton mas enfim seguindo aqui vamos dizer que o Manchester City ganhou, certo? então a aposta deu green ou seja eu obtive um retorno de 35 reais certo? com relação a ODD e o valor que eu apostei e tive o lucro de 15 reais tudo calculado automaticamente certo pessoal? logo esse valor já vem para mim como lucro aqui nessa área certo? nessa coluna aqui embaixo como você pode ver tem outra aposta que ela é do Brasil Brasileirão Série A Flamengo contra Palmeiras total de gols no jogo mais de 2 gols e meio coloquei 5 reais certo? a ODD estava pagando 2,25 mas deu red ou seja não tive retorno nenhum e tive menos 5 reais de lucro então aqui vai ficar menos 5 reais e em cima 15 reais de lucro que você teve da outra aposta certo? ou seja 15 menos 5 10 reais você pode observar aqui no dia 1 de 1 de 2023 aqui está 10 reais ou seja ele ele faz a conta de quanto você ganhou menos quanto você perdeu e deixa aqui os 10 reais tudo automático certo pessoal? eu vou fazer uma aqui para você estar vendo em tempo real digamos que essa aposta foi no dia 2 do 2 do 2023 certo? campeonato eu vou colocar brasileirão também certo? vamos lá é São Paulo contra Flamengo só um exemplo talvez o meu mercado vai ser total de gols já preencheu vou colocar mais de 1.5 gols certo? digamos que eu vou colocar nessa aposta 10 reais certo? como exemplo 10 reais ó e ao DD vamos colocar que estava pagando 2 reais e deu green tá? automaticamente quando você colocar que deu green aqui ele vai dar o seu retorno de 20 reais certo? ou seja ao DD de 2 vezes o valor que você colocou deu green retornou 20 reais certo? e você teve 10 reais de lucro ok? e deixa eu só ajustar isso aqui deu 20 reais de lucro certo? logo aqui no dia 2 de 1 certo? vou corrigir ali o mês dia 2 de janeiro de 2023 você tem 10 reais de lucro que foi essa única aposta que você teria feito nesse dia como exemplo tudo automático certo? lembrando que esse valor vai impactar nessa área daqui de cima você pode ver aqui que minha banca inicial era de 50 reais eu tenho uma banca de atual de 70 reais com 25 de ganhos menos 5 de perca que foi dessa segunda aposta aqui a aposta do green com lucro líquido de 20 reais que seria o lucro do dia 1 com o lucro do dia 2 certo? tudo isso aqui vai ser calculado automaticamente de acordo com o mês de janeiro cada mês vai ter vai ter essa sua própria área que vai ser calculado automaticamente de acordo com as suas apostas eu vou descer aqui para vocês verem que no final do mês aqui embaixo olha que legal tem um total de quanto você lucrou ou quanto você perdeu nesse caso como a gente só apostou no dia 1 e dia 2 tem um lucro de 20 reais aqui e com o gráfico referente ao mês de janeiro com 2 greens e 1 red certo? ou seja 67% de green com menos 33% de red ou seja complementando na verdade 33% de red que dá os 100% do gráfico certo? e esses números vão impactar diretamente na parte do painel onde você já pode ver aqui que já impactou no mês aqui 20 reais certo? o mês de janeiro está batendo 20 reais de lucro automaticamente ele também já impacta aqui como você pode ver janeiro 20 reais correto? também impacta aqui nessa área do gráfico dos greens e do red anual certo? porque esse gráfico aqui ele vai calcular todos os seus greens e red do ano inteiro nós temos o gráfico aqui lembrando mensal aqui embaixo do mês de janeiro nesse caso e vai ter em todos os outros meses e essa área aqui vai ser impactada pela soma desses greens e red que vão dar o resultado para você do green e do red anual correto? então vamos seguindo eu vou dar outro exemplo aqui certo? fevereiro eu deixei aquelas outras duas apostas olha como você pode ver certo? aquelas duas primeiras apostas você pode ver que a área lá em cima ela já está diferente a banca está 60 reais aqui está 70 porque tivemos um lucro de 10 reais por quê? porque essa área de cima onde tem aqui essa área amarela ela se refere a esse único mês certo? assim como o gráfico lá embaixo você pode observar que está um green e um red aqui 50% a 50% que é justamente esses dois certo? ou seja todos os meses contém essa mesma estrutura de tabela do Excel certo? como você pode ver que vai impactar na parte do painel onde você vai poder ter o controle geral e assim sucessivamente correto? até o mês de dezembro vamos aqui em fevereiro certo? vou colocar mais uma aposta aqui para vocês verem digamos que essa vai ser do dia 3 dia 3 do 2 de 2023 campeonato vamos lá Espanha é La Liga certo? Real Madrid Barcelona digamos que resultado final total de golfe mais 2,5 isso digamos que nesse jogo eu apostei 50 reais você sempre vai colocar aqui o menos 50 certo? menos 50 que é o valor que você está apostando ou seja ele está saindo nesse momento até o fim da aposta ser concluída né e aqui digamos que na ODD esteja pagando 1,50 digamos que essa aposta deu green correto? vamos aqui ó eu tive o retorno de 75 reais nessa aposta e eu tive o lucro de 25 reais certo? tudo automático certo? como você pode ver aqui tudo automático 75 reais meu retorno ele já calcula o lucro pra você certo? quando for red vai ficar zerado e você vai perdendo o lucro o valor que você apostou como você pode ver e nesse caso foi green eu tive o retorno de 75 com lucro de 25 reais certo? e isso já impactou aqui embaixo olha você já pode ver que ficou dois greens e um red certo? com o meu lucro aqui de 25 reais que já foi inserido aqui no dia 3 do 2 como você pode ver dia 3 do 2 no caso dia 3 de fevereiro correto? ou seja essa informação vai impactar onde? no painel aqui ó você já pode ver que já teve a mudança para o valor de 35 reais aqui de lucro no mês de fevereiro aqui você também pode observar aqui na tabelinha com a banca atual de 211 reais ou seja ele faz a soma né? e dá a você do quanto você tem de lucro na verdade certo? e aí sucessivamente ou seja pessoal é uma planilha que você vai poder estar tendo um controle maior dos seus jogos dos seus apostas uma planilha automatizada que vai dar você informação dos seus retornos e lucros de maneira automática certo? gerando informação para esses gráficos tanto o gráfico mensal em cada tabela do mês aqui embaixo janeiro, fevereiro, março até dezembro como na tabela do painel geral que vai dar a informação para você do ano certo? o gráfico anual né? de greens e heads do ano inteiro correto? assim como esse na esquerda e assim sucessivamente esses meses aqui estão igual até agosto a temperatura porque eu só copiei e colei a mesma aposta certo? como exemplo aqui em agosto como exemplo eu coloquei um pouco diferente coloquei dois greens só para mostrar a vocês olha aqui embaixo está 100% greens ou seja aqui ele já ficou aqui o valor de 21 e 25 reais certo? porque ao contrário dos outros meses que estava um red e um green ele teve os dois positivos fazendo com que eu tivesse um pouco mais de retorno certo? mas isso são valores genéricos fictícios que eu criei só para você mostrar a planilha nessa área assim como todos os meses você vai inserir suas apostas seus valores e assim sucessivamente né? então é isso pessoal até aqui o mês de dezembro para mostrar para vocês certo? sempre nessa mesma base a parte de cima vai mostrar automaticamente o que vai refletir suas apostas no mês que você tiver selecionado embaixo vai ter o gráfico que você vai poder ver como está aí no seu mês certo? e no painel você vai ter o controle dessas informações certo? eu vou falar um pouco mais agora do painel eu falei para vocês sobre essa área aqui do gráfico correto? do mês de janeiro ao mês de dezembro você vai ter aqui o valor do lucro correto? e aqui também do gráfico aqui os greens e os heads que você vai ter a quantidade e a porcetagem em gráfico e aqui para o lado direito pessoal seria referente digamos assim a dicas aqui não é nada automático é manual para que você possa inserir por exemplo métodos que você gosta de apostar esses são métodos aqui fictícios que eu criei certo? você pode inserir qualquer método que você quiser nessa área para organização e controle certo? aqui são cálculos de apostas você pode calcular por exemplo um jogo com o ADD 1 ou seja isso não existe ele tem 5% de probabilidade correto? então um jogo com o ADD 1,3 ele tem 76% de chance de acontecer correto? isso aqui são áreas para dar você uma luz certo? que você consiga evoluir nas apostas correto? a gente sabe que é difícil quem aposta sabe disso mas para que você possa evoluir ou seja essa área do painel é para isso você também pode criar aqui sua própria área criar o gráfico que você quiser a tabela que você quiser certo? bom pessoal então o que acontece essa área aqui do painel é uma área extra praticamente para você inserir informações do seu dia a dia das apostas certo? onde você pode colocar por exemplo aqui eu coloquei a correlação entre entrada e o ADD das apostas eu coloquei o valor 3 aqui para vocês entenderem por exemplo se o ADD a média da sua ADD é 3 em cada aposta digamos você aposta um pouco alto certo? um ADD aí 3 você para você estar no 0x0 com a banca você pode ganhar uma aposta aqui ó e perder duas certo? você teria 200 reais de lucro e 200 reais de perca isso deixaria você no 0x0 com a banca certo? ou seja você pode ganhar um e perder duas você ainda vai estar no 0x0 com a banca vai estar 0 reais nem de lucro nem de perca isso é só para você ter um controle com a correlação da média da ADD que você está apostando certo? aqui por exemplo é uma dica sobre gestão para você colocar quanto está a sua sua gestão a sua unidade de gestão você pode colocar aqui porcentagem você usa 5% da sua banca digamos que você tem 100 reais lá vai ser 5 reais 5% 5 reais na sua banca para cada jogo que você fizer se você estabelecer uma gestão você nunca vai sair dela não importa o jogo a aposta você sempre vai apostar 5 reais em cada jogo se você definir dessa maneira isso aí é a critério do apostador tem gente que preferir apostar com porcentagem em um apostamento diminui ou até com uma banca definida ou não tem gente que preferir vou colocar aqui 20 reais nesse jogo já nesse outro eu vou colocar 15 reais e aí é da preferência pessoal de cada um correto? essa área daqui mesmo eu coloquei sobre métodos você pode criar seu método aqui você pode criar seus métodos e você pode colocar os critérios dele correto? marcação pressão como eu coloquei aqui 60% vitória isso aí fica seu critério certo pessoal? se você trabalha com métodos você pode aqui inserir quais são as características desse método e os critérios que você vai utilizar em relação às suas apostas correto? e assim sucessivamente aqui por exemplo são dicas sobre as competições certo? do país por exemplo aqui eu coloquei no Brasil que o Palmeiras e o Flamengo atualmente tem bastante vitória contra os seus seus oponentes não é 100% porque a gente sabe que jogo não existe isso mas por exemplo na Alemanha o Bayern tem uma superioridade o Real Madrid na Espanha a Itália eu coloquei poucos gols só que pessoal fica a seu critério você pode colocar a informação que você desejar em cada campeonato de acordo com a sua visão talvez por exemplo no Brasil você queira colocar aqui Corinthians e São Paulo tem superioridade contra tal rival você pode colocar aqui contra tal clube certo? e assim sucessivamente isso é muito pessoal cada apostador tem seu jeito sua maneira sua regra e é isso aqui são o que? são dicas gerais por exemplo eu costumo colocar aqui gestão método e jogos de valor encontrar ODD desastradas colocar pouca stake em múltiplas só aquela moeda nas múltiplas que é um jogo mais de risco correto e assim sucessivamente pessoal certo? eu não vou me estender muito senão o vídeo vai ficar muito grande a planilha realmente ela tem muitas áreas certo? que foram criadas ao longo do tempo correto? e e é isso eu vou deixar aqui o link na descrição para se você quiser adquirir a planilha é um valor simbólico certo? para você que aposta você vai ver que vale a pena custo benefício tranquilo aí certo? valor melhor do que um lanche enfim e qualquer dúvida você pode perguntar entrar em contato enfim vou deixar tudo na descrição o link correto certo? e é isso tá aí a planilha muito obrigado e tamo junto pessoal valeu até a próxima